Mais de 1.900 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes foram identificados em 65 mil quilômetros de rodovias. Os dados foram divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal. A exploração sexual de crianças e adolescentes tem rota conhecida e mapeada. A Polícia Rodoviária Federal identificou, entre 2013 e 2014, 1.969 pontos vulneráveis para a prática desse tipo de crime em todo o país. Desse total, 566 pontos foram considerados críticos, número que caiu 40% nos últimos seis anos. Depois que é feito o levantamento, há uma ação repressiva nacional, onde a inteligência checa os pontos e confirma locais onde ainda existe exploração sexual efetivamente de crianças e adolescentes. E a Coordenação Geral de Operações deflagra uma ação nacional para resgate e encaminhamento das crianças e condução e prisão dos criminosos. Entre os critérios que indicam se um lugar é ou não vulnerável para a exploração sexual de crianças e adolescentes, está a presença de prostituição, consumo de bebidas alcoólicas e de drogas. Armando está na estrada há 40 anos e conta que da boleia do caminhão já viu muitos casos. Principalmente, eu encontrei bastante no nordeste, que você encontra a dificuldade, a situação financeira e a maldita da droga. Aí é que elas se corroem, vão lá e é fácil, o caminhoneiro sempre tem um troquinho no bolso e aí é que chama. A maior parte dos pontos vulneráveis está na região sudeste, seguido da nordeste e da sul. Foram monitorados cerca de 60 mil quilômetros de rodovias. A BR-116, que cruza o nordeste, o sudeste e o sul do país, é a rodovia que tem mais pontos vulneráveis. Minas Gerais, Bahia e Pará lideram a lista de estados com mais pontos críticos e de alto risco. 470 municípios do país concentram mais da metade dos pontos considerados críticos ou de alto risco. O que chama a atenção nesses locais é o número de crianças e adolescentes fora da escola que trabalham e que são de famílias pobres. Com esse mapeamento, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com outros órgãos do governo, pretende traçar um conjunto de estratégias e ações específicas para esse grupo. Todo esse material vai ser encaminhado para os ministérios competentes, para órgãos competentes. Vai ser compartilhado em um seminário agora, em dezembro, no Nordeste, com vários entes do sistema de garantia de direitos. E formam-se um grupo em cada ministério e em algumas comissões intersetoriais, como a coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos, para que haja uma atenção e desenvolvimento de políticas públicas específicas nesses locais. Desde 2005, a Polícia Rodoviária Federal já resgatou mais de 4 mil crianças e adolescentes em situação de risco. E atenção, denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias podem ser feitas pelo telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal. O número é 191.